Marcelo, e o que você acha que é fator pra essa conquista do novo hábito? É disciplina? É uma programação mental? É não abrir exceções? Qual que é o segredo? Abrir exceções, eu acho que a gente sempre tem que abrir, né? Quando você tá já naquele nível que você já não aguenta mais, porque a vida é feita pra ser vivido, né? Se eu me me privar de comer um hambúrguer, eu tô vivendo pra quê? Entendeu? Agora tudo tem limite, né? Agora se você colocar na sua cabeça, não, eu só vou comer besteira dia de sábado, então você tem que ser regrado, entendeu? Porque a disciplina é o que a gente mais é o mais importante. Você pode ter talento, pode ter tudo, mas se tiver disciplina você tem tudo. Se tu tem disciplina e os hormônios todos reguladinhos, é uma potência, então. Você tem a disciplina, você consegue tudo. Tudo. E a fisiologia ao seu lado, você acorda cedo, fácil. Você consegue seguir um plano. Porque por mais que as pessoas tenham assim, eu vejo muita gente assim, às vezes eu já fiz palestra ali e tal, com o pessoal do... o pessoal ali do marketing e tal, não sei o que lá, e vi muita gente falando, empreendedor, não sei o que lá, blá blá blá, o cara desse tamanho, eu só olhava os caras de cara de cansado, não sei o que lá, eu trabalho até meia-noite, não sei o que, pá. Principalmente muito isso em São Paulo, né? E eu falava assim, esse cara não dá conta de pegar uma pressão nunca, não tem nenhuma velocidade de raciocínio com um corpo desse. porque você vê um corpo obeso, esse cara podia estar muito mais longe do que ele está se ele tivesse um corpo saudável. Eu já ouvi o obeso dizer que até para calçar um sapato, ele cansa. Como é que você vai chegar num auge de uma carreira assim? Não chega. Como é que você vai ter disciplina desse jeito? Você vai... Primeiro é aquele fogo de palha ali, né? Você vai fazer uma semana, duas... Porque é muito mais difícil, é muito mais esforço para uma pessoa que não tem tudo regulado, como ele está falando ali. É muito mais difícil chegar num lugar. É como se eu tivesse, talvez, vamos pensar assim, talvez eu tenha um... um cavalo pangaré e um aferrari para eu levar para o mesmo lugar. A gente dá para chegar com os dois. Porque um negócio vai ser mais cansado do que o outro. Sim. Então vem morrer no caminho. Mas a disciplina é a chave. Para mim, a disciplina é a chave de tudo. De tudo? Trabalho, saúde... Tudo até para ganhar dinheiro. Mas é um tripé. Nunca, nunca, eu sempre vejo assim. Eu vejo o pessoal do... O pessoal que trabalha com a parte psicológica falando Ah, é só isso. Ou o pessoal que trabalha com o corpo e fala É só isso. Ou o pessoal que trabalha com o pedidoismo. Não, é só focado. Cara, é tudo. Não tem nada separado. É igual o corpo, mano. É tudo junto. Se você deixa uma parte solta... A obesidade é o tratamento do mesmo jeito. Se você deixa uma parte solta, você falha. Ah, eu regulei tudo. Menos o meu intestino. Você vai botar a engordar e vai ter problema no futuro. Ah, eu regulei tudo, mas tem uma dor de cabeça que não passa no... Tem alguma coisa errada? Tem que consertar isso. Então é a mesma coisa do... Tanto faz do empreendedorismo. Do pessoal que fala que é só o poder da mente. É muito fácil quando você tem 20 anos falar disso. Porque tudo dá certo. Os hormônios estão lá, tudo funcionando. Eu quero ver você de 70 anos falar de poder da mente E correr uma maratona e não sei o que lá. Não vence. O seu corpo nem aguenta aquilo ali. Então...